ELC Ievski, uma loja de guloseimas, confeitaria e restaurantes, numa das avenidas mais movimentadas de São Petersburgo. E a gente vai lá agora conhecer. Em 1902, eles abriam esse grande shopping. Durante a Rua, eles abriam todo o tempo, porque era o único lugar em que a gente pode relaxar e esquecer sobre a guerra. Essa é a câmera branca. É de Stojan. É a única câmera que é permitida ser vendida na Rússia. Gente, dá uma olhada nisso. Olha o tamanho disso. Essas são as maiores ostras do mundo. Esse prédio já foi destruído algumas vezes. Essa sala é cheia de história. E hoje em dia, é um restaurante de comida russa que fica aqui no subsolo da loja. Uma dica, mesmo que você não pare para almoçar ou jantar, não deixe de subir e conhecer o restaurante do segundo andar, onde você pode ir apenas para tomar um café. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto